A terra de Nunes Machado, a imortal cidade de Goiânia, dar início às celebrações alusivas ao início do seu povoamento. 1569 com o engenho Itapirema, 1570 com o engenho Recusaém ou Japumim. Logo, entre os anos de 2019 e 2020, fazemos celebrações que marcam os 450 anos do início do povoamento da nossa querida cidade. Irei ler para vocês um texto, também de minha autoria, intitulado Ser Goianense, onde eu tento destacar algumas curiosidades e fatos curriqueiros, personagens, figuras populares do dia a dia de Goiânia, esta terra, que na voz da querida e saudosa Leda Pinto, que nos viu nascer. Goiânia, que nos viu nascer. Ser Goianense é ter vivido a sua meninice ao som dos curiosos do tanquinho, soltos em voos livres pelas nossas vázeas e canaviais, como também expostos cantando em concorridas competições na nossa histórica cidade. É em noites frias com a família, acender velas em memória dos mortos, no cruzeiro de pedra, em frente ao recolhimento de Nossa Senhora da Soledade. Ser Goianense é entricheirado com as heroínas do Tejucupapo, ao lado de seus maridos e filhos, expulsar o invasor holandês, com pau, pedra, água quente, pimenta e muita bravura. É no silêncio da madrugada ouvir os sussurros de Arruda da Câmara, o mentor da Revolução de 1817, no velho Convento do Carmo, como também pelos canaviais e velhas estradas, ajudar a fugir Frei Caneca, ícone da Confederação do Equador de 1824. Ser Goianense é tombar com Nunes Machado pelos ideais da Revolução Praia, em 1848, enfrentar o paredão do fuzilamento com a coragem de Silvino Macedo, em 1894, e encantar-se e morrer pelos ideais libertários, como o viriado Cláudio de Mello, nos Estados Unidos, em 1914. E no sábado de Aleluia, ressurgir com o Cristo ressuscitado, em sua imagem barroca, sobre os ombros, carregada pelas ruas banhadas de sangue da nossa querida cidade de Goiana. Ser Goianense é com Diogo Dias, ouvi André Agondim, Ângelo Jordão, Octávio Pinto e Mário Santiago discutirem sobre as origens de Goiana, ao cair da tarde do engenho japumim. E é com o líder negro Malunguinho, resistir à escravidão servil dos velhos engenhos e senzanas, e fugir para o quilombo de Catucá, pelas mãos habilidosas do sapateiro da liberdade, Basílio Machado. Ser Goianense é com Dona Leda Pinto, venerar a terra que nos viu nascer, e com o professor Mário Rodrigues e as suas crônicas, Goiana enaltecer. É com o doutor Alcide Sena, falar um pouco de si e muito dos outros, e com o seu filho, o doutor desembargador Josué Sena, glorificar Goiana em versos e prosa. Ser Goianense é fazer a barba com lâminas amoladas e mãos firmes de seu Henrique Barbeio, ouvindo histórias de tempos idos. E é gostar de comprar pão quentinho na padaria de seu fialho, e aprender piano à rua direita com a distinta senhorita Cordelita César Baracho, fazendo jus à tradição da Milão Brasileira. Ser Goianense é na velha olaria do abolicionista José Pires Vergueiro, esconder os negros fugir dos velhos engenhos de cana-de-açúcar, e a surdina da noite proporcionar-lhes um encontro com a sonhada liberdade. E é com os negros irmãos ritmar os sinos da Igreja dos Milagres, por um defunto irmão que segue em cortejo fúnebre, sob a capa negra da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Goiana. Ser Goianense é envaidecer-se ao ouvir a poetisa Sebastiana de Lourdes, com o seu feminismo latente, e na escola de Dona Naifreitas aprender a dignificar a mulher no mais elevado grau. É alugar uma bicicleta na rua direita com o seu Ernesto e ir até o canal Goiana, ver o velho guindaste recolher louças e utensílios que adornaram as casas grandes da aristocracia rural. Ser Goianense é na mansão do industrial José Albino Pimentel, banquetear-se e ficar dançando até o amanhecer em seu dança interno. E é com as plumas centenárias dos caboclinhos caetéis, posar para fotos excelentes das mãos habilidosas de seu Eliseu, seu Luiz Cordeiro e Carmelo Fofoca. Ser Goianense é acordar cedo para ver as velhas baracaças no baldo do rio e apressadamente subir para a visita de São Benedito, na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Fritos. E é com Dona Dina ungir com perfumes bons a sagrada imagem do seu morto para a processão ao cair da tarde fria. Ser Goianense é rezar diante da bela imagem da Virgem do Amparo dos Homens Pardos, que foi um presente da Princesa Isabel pelo nosso pioneirismo na luta pela quebra dos grilhões. E é participar com toda a energia da velha congada no largo da igreja do Rosário dos Pretos, na qual o padre da freguesia coroava o rei do Congo. Ser Goianense é ainda ouvir os ecos do Sermão das Lágrimas, proferido pelo cônico Fernando Passo, o língua de ouro, o diamante negro, e sob o fio da espada jurar fidelidade e lealdade na loja maçônica Fraternidade Progresso. E é pegar uma carona com o centenário Zé Urbano pelas ruas da cidade para depois sugar tabaco ao meio-dia com seu meia-noite em uma rua que de todas é a mais augusta. Ser Goianense é sobre o lombo do cavalo refazer os caminhos do imperador e depois aproveitar o tempo nas competições de argolinha. E é ao passar pelo beco do pavão, comprar água em latas no carro de boi de seu querrenca e seu biró. Ser Goianense é acreditar com o pau cavalcante que a invencibilidade de Goiana se deve ao fato dos seus templos estarem todos voltados para o centro da nossa histórica cidade. E é com indignação presenciar o sentenciamento à forca na atual Praça Duque de Caxias, dos nossos revolucionários de 1817. Ser Goianense é caminhar pela cidade com o magnata da comunicação Assis Chateaubréan, folhear as revistas manchete com a Miss Cururu e na loja de antiguidade de seu macaquinho escolher peças antigas para comprar. E é com o colonel Diogo Soares da Cunha Rabelo saudar as damas goianenses na calçada do seu imponente solar por nome de Vila Antônia. Ser Goianense é com a irmã Maiar Melli Falguier aprender a regra do bem viver e a piedade cristã. É com as demais irmãs francesas ofícios múltiplos absorver para no cotidiano estudantil e social sempre surpreender. É recordar que nas dependências do Colégio da Sagrada Família, quando criança se brincava de Berlinda, Amarelinha, Academia, Escravo de Jó, casamento inglês com as colegas de turma. Ser Goianense é exemplo do grande trovador Adelmar Tavares, na calçada do recolhimento da soledade, declamar o seu primeiro verso. E é ainda neste velho convento, na roda dos rejeitados, recolhendo ações, crianças exclusas e recortes da história, que formaram os famosos analetos goianenses. Goianenses, uma verdadeira preciosidade histórica. Ser Goianense é no gabinete de leitura na rua direita, folhear o jornal A Província e outros que atestam a nossa primazia no campo da comunicação social. E é enaltecer a coragem do Frei Eliseu Maneus, que enfrentou a morte em nome da fé católica e ansiosa, aguardamos a sua canonização. Ser Goianense é ouvir com alegria Dona Luz Rabelo, a Rua do Amparo, falar sobre as histórias de seu José Xavier, Zé de Faz, e as caminhadas políticas de Frei Tassísio, pelas estradas da velha usina Nossa Senhora das Maravilhas. E é oferecer músicas na Difusora Tupan, e encomendar uma estilogravura, a Edilson Oliveira, sobre a bravura de Silvino Maceiro e a coragem dos velhos expedicionários. Ser Goianense é ouvir o choro da criança que nasceu de uma escrava, de um parto cesariana, pelas mãos abridosas do pai da medicina, o grande Goianense, o doutor José Corria Picanço. E é fazer uma fezinha no jogo do bicho, e bater uma boa pelada, enquanto as mulheres lavam os panos de casa no conhecido riacho. Ser Goianense é divertir-se no tênis clube durante o dia, e à noite com um terno feito pelo alfaiate Chico Flor, prestigiar uma peça no Teatro São Pedro de Alcântara, à rua direita. E é com maestria dançar uma valsa na saboeira, calçado com sapatos cuidados pelo sapateiro seu policarpo. Ser Goianense é testemunhar a paixão de dois irmãos, casados com duas irmãs, e poder ver essa história de amor imortalizada nas fachadas de suas casas. E é com um coca na cabeça, e arcos e flecha nas mãos, participar da primeira Assembleia Indígena, no aldeamento de Itapecerica, nos idos de 1645. Ser Goianense, é ouvir dizer que o padre Antônio Bosch, foi enterrado com um cálice de prata em suas mãos, e ainda se arrepiar com as histórias de fantasmas, em nosso velho Campo Santo, inaugurado nos idos de 1878. É ainda ver Dona Alba Barreto, Eliseta e Carmiluna, caminhando para a Santa Missa, na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos. Ser Goianense, é conceder a honrosa cidadania goianense, ao Papa João Paulo II, ao som do coral Nossa Senhora do Rosário, e a escala de Goiana. E é emocionar-se, ao ouvir a cantora Cristina Barnabé, entoando o clamor à Virgem do Carmo, em solene novenário. Ser Goianense, é contemplar os negros escravizados, suplicando a liberdade, diante da Virgem do Rosário dos Pretos. E visitar a Rua da Praia, o senhor Cajazeiras, um homem do bando de Lampião. E ainda ver a doce criança Alba Barreto, tocando o seu piano alemão, na inauguração do nosso antigo Palácio da Justiça, a Rua do Amparo. Ser Goianense, é gostar de visitar a seu Brasilidade, lá no engenho muçumbu, e comover-se, diante da severidade da sua enfermidade. E é admirar-se com as diversas aves, na grande gaiola da Casa Grande, no pátio do velho engenho da tradicional família Maranhão. Ser Goianense, é gostar de andar pelas antigas feiras de gado, admirando e comprando animais de grande porte. E é encomendar toda a mobília do casamento, na oficina de seu Nozinho, para deixar a casa bonita em dias festivos. Ser Goianense, é com indignação, acolher as mãos decepadas e salgadas, do herói de 1817, o vigário Tenório, à entrada da cidade. E é com piedade e comoção, participar do sepultamento das suas sagradas mãos, na Capela Mó, da Igreja de Nossa Senhora dos Milagres. Ser Goianense, é com satisfação conviver e aprender, com os descendentes da família de Arruda da Câmara, em nossas ruas. E com entusiasmo, cultivar o abacaxi, que é o doce resultado da sua genialidade. Ser Goianense, é participar da Santa Missa, no tradicional Engenho Uruaé, celebrada pelo Padre Santo, ao lado do grande abolicionista, revolucionista, o Dr. João Freire, e participar da posse do médico e primeiro prefeito republicano de Goiânia, o Dr. Belarmino Corrêa de Oliveira, em uma festividade histórica. Ser Goianense, é estar bem juntinho do herói goianense, o Padre João Ribeiro, durante o desenho da bandeira revolucionária, de 1817. E com profunda gratidão, assistiu o Dr. Manuel Borba, a elevar a dignidade de bandeira do nosso Estado de Pernambuco. Por fim, ser goianense, é trazer o sentimento de goianismo à flor da pele, e ao pisar em ruas e calçadas banhadas de sangue pelos confrontos libertários do passado, poder no presente, indignar-se com as injustiças sociais e ser pessoa da paz, e ponta para toda e qualquer boa obra, em vista do futuro que já se anuncia. E para você, o que é ser goianense? Salve Goiana! Orgulho de Pernambuco! Orgulho do Brasil!